essa é bonita, olha a bruta por isso que eu gosto desse anzol eu esqueci a numeração dele esse anzol pequeno não fiz olha pessoal, tem que saber pegar na guerra para não machucar enfia o dedo assim na primeira guerra, aqui ó, para cima se enfiar no meio ela morre essa vai ser solta aquela outra grandona vai ser um frito com arroz bom dia pessoal pessoal, hoje vai ser uma pescaria diferente uma pescaria aqui em aqui em Tororó aqui na conhecida Galeria Laranjeira vai ser uma pescaria assim eu vou atrás das curvinas e do mesmo tempo eu vou atrás também das lobó aqui tem umas bocudas e grande e vou mostrar também, né as pescarias dos companheiros que estão pescando lá nesse momento lá deve estar cheio de carro para todo lado vou ver se eu acho uma vaguinha lá para mim qualquer buraquinho me ir se alojando vou me preparar e vamos comer um peixe frito hoje no rio já estamos passando aqui dentro de Tororó pessoal ali sentado na sombra croziano vida boa eu vou me preparar todos os pulmões de pororo ganze eu хочу zwar eu eu v eu 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 euim eu Se inscreva no canal. 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 e... 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 Rio Grande pessoal, eu gosto de pescar assim ó, uma chumbada embaixo e dois anzol, um em cima e outro mais para baixo a bitela pessoal, essa é grande ó pessoal enfia o dedo na guerra dela aqui ó aí tira tranquilo com segurança outro tipo de peixe como a tilápia piau e um dedo e tira vou falar um negócio para vocês pessoal pessoal, eu estou meio tímido porque tem um pessoal ali no outro lado ali né aí começa a falar não sei o que não está sabendo o que está acontecendo aqui aí vai me chamar de doido mas daqui a pouco começa a empolgar só o lobosão que vai sair depois passa a me chamar de doido por favor e aí Amém. 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 Aqui pessoal, esse tem três, três anzal. Eita pessoal, isso aqui... Vai para lá. Se eles virem para cá, acabou minha pescaria. Os matos, mas virem tudo para cá, vai me fechar aqui. Tchau. 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 Esse álbum está... Bora, caramba! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Essas algas vão me fechar aqui na beirada porque eu já limpei. Tchau. Mas eles estão certos, né pessoal? Eles estão se divertindo, né? Quem tem... Até eu, se eu tivesse uma daquela lá também, eu estaria dando rolê. É assim, para quem tem condições de comprar um bichinho daquele lá, no jet ski, tem condições de comprar um barco. Em vez de eu estar aqui na... Me molhar todinha a calça, eu estarei com o meu barco, né? Nessas beiradas aí, ó. Um outro lugar. Mais um dia, pessoal, eu vou chegar lá. Até o meio do ano aí, ó. Vou chegar lá. E vamos aí, pessoal. Dá um like aí. Compartilha. Se inscreve no meu canal. Vamos fazer ele crescer. Que eu vou trazer muita animação. Porque o meu canal, ele não só vai ficar na pescaria. Eu vou atuar dentro da cidade. Tem muitas pessoas que dá para me ajudar através do meu canal. Principalmente uma pessoa que eu levei para pescar no primeiro dia. O Jeová. Soubesse a necessidade que aquele rapaz está passando, pessoal. Não está faltando nada de comida, de alimento na casa dele. Mas ficou. Falei para ele que eu vou ajudar ele. Não sei que forma, mas vou ajudar ele. A necessidade que ele está tendo agora, pessoal. Ele não tem energia na casa dele. Não tem água. O que eu posso... No momento agora, eu falei para ele que eu vou ajudar. Porque ele não consegue. Tem uns atrasados lá. Mas não é tanto assim. Ele falou que ele assume, ele mesmo parcelar lá. E continuar trabalhando. Como ele trabalha. Trabalhador, semi-trabalhador. Ele está precisando, pessoal, de um padrão. Se ele tiver um padrão. Porque aquele padrão dele é antigo. Já está, não sei quantos anos. Amanhã. Antes de eu lançar. Esse vídeo. No canal. Eu quero ter uma entrevista com ele. Vou lá na casa dele. Vou mostrar a realidade daquele companheiro. Um companheiro. Que batalhou a vida toda, né? Mas até quando, né pessoal? Até quando? Ele vai ter que ficar nessa situação. Sem poder acordar à noite e tomar uma água gelada. Ele gosta de assistir televisão. Ele gosta também de ouvir um som. Sempre, né? A gente passa lá e estava lá. De manhãzinho, no domingo. Colocava o som na área lá. Aquele batidão dele lá. Todo mundo já sabe como é que ele é. Um carabão. Então é isso aí, pessoal. Vou tirar uma pescaria aqui. Opa! Essa quase veio. Vamos lá. E quantas pessoas na cidade que passam despercebidos, igual ele, está sim, sendo de ajuda, principalmente aquelas pessoas que tem vontade de largar do vício, tem uma saída para isso, Orlando, qual que é a saída? Tá, a gente manda para a igreja, é ele, a gente paga a inscrição e vai fazer acampamento, e no voltar, é a hora que precisa de nós, ele não só precisa do pessoal da igreja, de nós que é os amigos dele, a família dele já está ajudando ele. Eu já quase falei que é uma pessoa, mas um dia eu vou vir pescar com ele, aí eu tenho certeza que ele vai contar a história dele, e ele vai ser um cara vencedor e batalhador. E possamos estar convidando essas pessoas para fazer alguma atividade, é uma pescaria. E se a pessoa é um caminhoneiro, ou vai fazer uma viagem pequena, perto, convida, ou a pessoa amanhã eu vou, cara, amanhã eu vou estar alugado, vai lá comigo, pô, dá um almoço para essa pessoa, faça confiança para ele, dá uma oportunidade de serviço, que nunca mais vai voltar para as drogas. E eu já sou liberto, já sou liberto, já sou liberto, para que me convenha agora, pessoal, mais uma hora, eu quero fazer uma live ao vivo, quero contar a história da minha vida. É isso aí, pessoal, e a timidez acabou. Vai brincar, se você trazer algo aí para cá, depois eu vou para outro lugar. Faz alegria, né, pessoal? Quem tem, né? Vamos dar uma pescaria aqui, ó. E aí E aí E aí E aí vou trocar a isca é, aqui não trouxe a isca porque ela ficou em casa, era frango pessoal, vamos pescar com sapinho no jogo lá naqueles mato e não enrosca esse sapinho, antes enrosca não, 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 não não, 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 não não, 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 não não, 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 não Amém. 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 Essa é bonita. Olha a bruta. Por isso que eu gosto desse anzol. Eu esqueci a numeração dele. Opa. Esse anzol pequeno não fiz. Olha pessoal. Tem que saber pegar na guerra. Para não machucar. Enfim o dedo assim na primeira guerra. Aqui ó. Para cima. Se enfiar no meio ela morre. Essa vai ser solta. Aquela outra grandona vai ser um frito. Com arroz. Porque o anzol pegou no olho dela. E aí 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 Então por esse cachorro pessoal E aí Esse aqui vai para o frito E aí Não vai só que se ele chegar vivo lá vai ser solto, porque lá na nossa nos rios lá, é difícil pegar eles antigamente tinha muito peixe cachorro naquele São Jorge o cará, já não tem mais quando eu era moleque nós começava a pescar na cachoeira para baixo, enchia o picoar de cará isso aqui, se ele chegar vivo vou soltar lá no São Jorge essa vara eu já vou trocar no sol vou colocar a minhoca de noite quem sabe que vem o mandinho, o mandinho gosta de minhoca mas ele não vale também pessoal não é só na minhoca não graças para mim amigas é só na minhoca de Boa noite, pessoal! Pessoal, eu venho aqui agora, nesse momento, finalizar o vídeo de sábado, que eu fui pescar, peguei umas lobolas bonitas, eu ia pescar à noite, só que eu pesquei, só que a minha vontade era de bater umas curvinas, só que eu não consegui bater umas curvinas, porque os lugares melhores, já tinha um pessoal lá que chegou de madrugada, agora a próxima vez, quando eu for lá, eu vou madrugar igual a eles, eu vou sair daqui 3 horas da manhã, para pegar o lugar, é um lugar solar que parece que tem em Curvinas, não sei que pega que é, é uma briga para aquele lugar, E não deu tempo, pessoal, de encerrar o vídeo, mandar uma boa noite para todos vocês, por causa que nós tínhamos comprado uma memória para o celular, aí o que aconteceu? Nós não sabíamos que tinha que ter internet no celular, aí só encheu a memória do celular, gravei pouco momento, e à noite eu não tive oportunidade de estar continuando, e eu vou explicar porque eu não fiz a soltura nesse dia, porque de costume, na mesma noite, quando eu estou voltando para a minha casa, eu parar em um lugar e fazer a soltura, que é nos rios daqui da região da minha cidade, e aqui pessoal, está as traíra, aqui tem trairão aqui dentro, aqui ó, olha essa daqui ó, ela começa daqui ó, ela está fazendo essa curva todinha aqui, o rabo está daqui ó, está drobado aqui do outro lado, como eu não fiz a soltura, eu vou fazer a doação dessas traíra, eu vou caçar uma família, que não tem condições de comprar um peixe, para comer na sexta-feira santa, e vou fazer essa doação dessas traíra, que vai ser assim, todas as vezes, quando eu não conseguir fazer a soltura, e se chegar a acontecer, que os peixes morrer, por causa das águas, na beira da tatarra, é muito morna, e o, e a minha bomba que eu coloquei dentro, de oxigênio, fez elas, acho que ia esquentar mais ainda, a, a, a quentura do, estava muito quente também, fez, é, morrer mais rápido, eu vou estar providenciando, outro tipo de tambor, maior, para estar trazendo os peixes, o que eu coloquei no balde, e o balde é pequeno, é isso aí pessoal, uma boa noite a todos, e até o próximo vídeo, e quem não for inscrito no canal, senta o dedo aí pessoal, ajuda aí o canal a crescer, porque o canal, tem novidade, o canal vai crescer, e bastante, importante, porque eu vou estar agindo, é campo e cidade, e vou estar fazendo matéria na cidade, porque eu, eu sei, porque aqui na, na minha cidade, tem muitos pescadores, que gostam de pescar, só que não tem condições de, porque não tem carro, porque nessa região nossa, que por perto, quase não tem peixe, daqui dois anos, um ano, eu tenho certeza, eu vou ver, neguindo, descendo para baixo aí, com as varas, mas se tecer pessoal, vai pegar os traílinhos, vai pegar, só que eu quero mais traílinhos nesses rios, porque teve uma época, teve uma mortalidade de peixe, tanto como aqui, e lá embaixo, eu lembro daqui no, eu fiz uma matéria, fotografei, que me chamaram, entreguei, então não publiquei nada, porque não tem jornal, não tem nada, mas eu fui me chamar, não era fotógrafo, tirei foto do local, porque teve uma mortalidade, eu não sei o que aconteceu aqui para cima, aqui, não sei, morreu uns peixes para baixo, São Jorge, mesma coisa, mas dessa vez, pessoal, não vou parar com meus vídeos, vou continuar, e vou estar atuando dentro da cidade também, porque, igual eu falei, não é só, no meio do março, fazer vídeo, porque eu não vou ter tempo, porque eu tenho que trabalhar, no mesmo tempo que eu estou trabalhando, eu vou estar fazendo vídeo, eu tenho tanta novidade, pessoal, tem hora que eu, de manhã, acordo, para ser uma cabeça assim, hoje, eu acordei três horas da manhã, cada ideia boa, que eu tenho assim, de fazer uma matéria boa, com dignidade, e eu vou estar procurando também, esses pessoal, que são, que vieram lá da terrinha deles, que eles estão aqui na cidade, há muitos anos, que não veio a família lá deles, aí o que eu vou estar fazendo, vou estar convidando eles, para eles autorizar, eu fazer, contar a história deles, aqui na cidade, porque, não muda nada, pessoal, do lado do Nordeste, daqui, só muda o clima, porque lá, eles criam porco, que também cria, cria ovelha, também aqui cria, é o tempo que modifica, as coisas, aqui é melhor do que, é o tempo muito chuvoso, é o ano todo, é o Nordeste não, tem uma época, que é só seca, 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 porque as águas, as águas pelam tudo, e aqui não, ela tem uma regalia, que é chuva direto, essa aí pessoal, boa noite, dá um crente lá, no like lá.